Pô, cê tá ligado que além dos vídeos, mano, a gente faz live também, né? Tanto na Twitch, tanto aqui no YouTube, hein? Primeiro link na descrição. Cara, eu lancei o Homem Parruda aqui pra combar com você, mano. Então, a nossa chance aqui é... Como é que vai funcionar esse combo? Tu faz o buraco no chão, puxar todo mundo, construir a parede e mete o soco. Caraca, ó o combo pedreira. Toma. Vai ter luva de prendeiro na também, sai. Cara, eu tenho uma ideia melhor. Se você não quiser colocar o luva, você me avisa. Beleza. Receba com a luva de prendeiro lá. Bom, eu vou testar uma prova que é que postou nos shorts dele de Tigreal. Quem quiser saber, vai lá assistir. Isso aí, família. Vai fazer AD também? Droga. Geralmente posta essas coisas meio troll lá, né? Bora, maguinho, bora, maguinho. Bom, jogar de badangão eu já sei que tem um limite, tá ligado? É só respeitar esse limite. Receba, soco de pedreiro. Será que ele chega a tempo? Ah, ele ficou farmar o pequeno. Ah, ele pegou ainda. Mas não era... Chegou ainda a back da loot, hein? Saber quis farmar o outro, acabou perdendo o time. Não, né? Eita, last. Bom, vou lá no popou, velho, né? Beleza, pão. Joga pra parede, vai pra parede. Vai, Silvana. Fica na paredinha, paredinha. Na paredinha. Essa Silvana é malandra, ela não quer ir pra parede, não. O popou foi com Deus já. Calma, receba. Toma o suquinho, molecão. Será que eu dou dano nela antes do level 4? Não, né? Sei lá, sei que o pai tá parrudo, filho. Não, antes da caçadora, aliás, é aqui. É, da caçadora. Level 4 não, level 4 é mole. Mas é caçadora. Eu vou recuar, pão. Eu já vou ir na sua lane. Acho que nós dois juntos, nós... Hã? Eles tão pro top? Eu tô ligado numa maldade aqui pro bot separar, tá não? Tão lá, tão lá. Tão lá, beleza. Vai, Silvana. Tô chegando aí. Beleza. Faltou sem flash. Você vai ter que fazer ela avançar. Ela joga muito recuada. Tranquilo, eu vou frisar. Joga, eu vou frisar aqui, não vou nem encostar. Só o leste do leste. Ele vai pular. Ele vai, ele vai, ele vai. Só que eu tô lascado. Ó, a deletidão nele. Calma. Não tem muito o que fazer aí, não. Eu soltei pra te salvar mesmo. Toma cuidado com o flame shot. Boa, nice pegou. Não vou nem base não, pão. Vou ficar aqui na lane mesmo. Nossa, matou o saber. Silvaninha subiu? Ô, mid. Silvana tá em mid. Agora eu vou base. Vou base porque acabou minha mana. Só por causa disso que eu vou base. Se não fosse isso... Acho que deve tá bugado então, hein? Por quê? Porque meio que sua mana tá cinza. É mesmo, eu vim na base e não recuperou a mana não. Bugou, hein? Muntum, lixo. Bugou. Muntum, pô, Muntum. Cadê minha mana? Cadê minha mana? Eu vou firme a mana. Só que o Badanga agora tem que jogar com calma, né? Tem. Deixar destacar aqui a 1. Não gastar a 1. Vou deixar frisado até a 1 aqui, ó. Ah, peguei os dois. Nossa, chegou... Não é esse aluka aqui, mano. Boa, Saber. Boa, 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 boa. Ah, ela saiu. Tá uma malandra, né? Toma, receba. Bom, pode ir e colocar que tá com Deus. Eu tô só frisando, pão. Vantagem é minha mesmo? Eu tentava lançar um proxy aí pra você já limpar a mid e tudo e sair na vantagem. Já puxou caçadora? Já, mas olha o level dela, olha o meu, pão. Nível 5 e nível 6. Não, tem isso também. Tô chegando aí. Ó, cuidado aí. Você, como a primeira e o outro, pra segurar eles na sua ult, o que você acha? Se você chegar rápido, eu fico vivo. Não, mas calma aí que... Ó, tive que usar meu dash. Eu tive que sair, hein. Tô sem nada, literalmente. Tá, 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 tá. Eu não tenho nem ult, pão. Vou base, tá? Vai lá, vai lá, vai lá. Silvana foi base também. Aqui pra mim não compensa muito ficar subindo pro mid, não, porque a Silvana puxa a lane mais rápido que eu, tá ligado? Aham. Tô chegando com o combo todo on, hein. Botou sem ult. Fica safe do safe. 5 segundos ult. Resetou aqui, mas a gente mata o Aluke, hein. Ó, paredão criado, hein. Fica aí, essa flame shot pra quê, cara? Calma. Olha que agonia de usar a 2 e não ter, ó. Sai daí, Sheikão. Meu pai amado. Você leva aí? Levo, levo. É, não leva não. Chegou a Silvana, eu vou descer. Eu puxo uma aqui e viro Lorde. Viro Thun, tô com vocês. Tá bom, tô aqui pegando informação. Estou com um combo on aqui, tá? Vem, vem, vem. Boa, Yekão. Foi mal, peguei aqui. Boa, boa. Só flash aí na força, rapaz. Ó, Angelo aqui, ó. Beleza, dá pra brincar muito aqui não, tá? Curou a parede, tomou. É, Thun, é que eu tô pegando por causa da minha primeira skill, pão. Foi mal. Tá, relaxa, pô. Tu tá fazendo o esquema? Não, não fiz ainda, não. Eu tô com o ult, tá? Aham. Eu também. Ai, que droga. Não foi isso que eu ensinei não, tá, galera? Foi isso aí que eu vi no short dele, família. Não foi isso não, tá? Não, você vai falar que eu vi no seu short, amigão. Ixi. Bora. Cara, eu sei o que tá dentro do short. Hum, cara, um vídeo de Tigreal, muito bom. Aqui, ó, o blue deles aqui. É, todo mundo em Tigreal tem que errar alguma vez, né? Oi, Silvana. Saber, tá contando esse pro blue. Que isso, Saber? Por que você não terminou o blue, cara? Ele terminou assim. Não, não terminou não. Tá aqui, hein? Então, falou, Gabriel. Valeu pra seguir, mano. Seja muito bem-vindo. Ele vai pular, ele é doido. Toma. 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 Ei, Feba! Luva de prendeiro. Beleza. Ah, meu Deus. Saber, vai pro blue do cara, pelo amor de Deus. Era pra tá nascendo outro ali, cara. Eu não tenho ult, tá? Tá bom. Levantei. A cantorinha sai, hein? Ah, não, bota o pé. Eu também não boto o pé, não. Tem ulti, mas mata ou não? Acabei de gastar ulti ali. Ataque básico não tem dano, não? Tem. Ô, Gabriel. Ah, foi mal. Ô, Gabriel, entra no nosso grupo do WhatsApp, mano. Manda escamação um raids aí, tá bom? Que aí a galera lá sempre tá marcando de jogar, velho. Cadê o badangão aqui no blue dele? Olha lá, meus nobres. E aí, pão? Vamos fazer uma pergunta. E aí? Ah, não, mano. Só que não é a pergunta do Cavaleiro do Zodíaco. Não fui eu, não. Aqui, ó. Aqui, ó. Só que é uma pergunta baseada disso. As skins do Cavaleiro do Zodíaco, total... Irmão, é exclamação redes. Manda exclamação redes. Aqui, ó. Vou te fazer de novo a pergunta. As skins do Cavaleiro do Zodíaco, tá 700 reais. Será que compensa? Compensa? Mas é que nada compensa. Vai explodir o size e corre. Vai, vai. Mantém, mantém, mantém. Pô, então eu posso pegar um próximo do banco de boa, né? Iek, você tem ulti? Você tem ulti? Você tem ulti? Eu tenho ulti. Eu tenho ulti. Calma aí. Opa, calma aí. Iek, eu não contava que você ia errar, não. Bora, mete o pé. Corre. Corre, fodeu. Corre, que deu ruim. Caraca, vai ser muito ruim, é, aqui. Eu? Tu não vai falar pros outros que tu viu isso no meu shorts, não, hein? Pelo amor de Deus. Obviamente eu vi isso no seu shorts, velho. Tipo, coisa feia. Não, agora eu vou fazer a play, tá bom? Bom, prometo. Ó, toma. Boa, boa, boa. Gostei, gostei. Foi bacana. Ela foi voando. Ela foi voando. Satisfatório. Ela foi voando pra ultimate dela, você viu? Porra, mete o pé. Bom, pode vir, pode. Confia em mim, confia em mim. A Angela tá na base e vai voltar neles. Vai quebrar o rolê. Iek, confia em mim. Recua. Confia em mim, bom. Recua, bata. Não confio não, recua. Iek, confia, meu. Vou pedir que eu caí. Recua. Eu vou pedir que eu caí. Recua na mão de Deus. Fala que eu caí, fala que eu caí. Ah, droga, eu me mexer. Recua. Recua. Então vai ter que esperar um minuto pra play. Mano, essa vai ser a play do Gloriek. É, vou esperar pra procurar ela, então. Porém, do gore, isso não lembra. A gente vai perder o jogo agora, que é verdade. Iek, um minuto. Eu preciso de um minuto. Um minuto? É. Dá tempo de eu nascer de novo, hein? Sim, sim. Pode ela se matar, vai lá. Ah, então eu vou me matar rapidinho aqui, peraí. Cadê? Linhado de funk. Eu não vou ficar aqui na base inteira, eu acho. Bora, bate, 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 bate. Bate, bate, soco, bate, soco, vira, soco, vira, soco, bate. Eu viro e bato em você aqui, no ataque básico. Tô segurando, tô segurando aqui, tô segurando aqui. Não tem mais habilidade. Recua, recua que eu te salvo, bora. Me salva. Eu confio em vocês, mano. Ah, mas cadê a nossa galera, mano? Vai vir, não. Tô chegando, pô. Tô com o combo todo, mano. É agora, Iek. O 5. E a pentakill. Já fez o rugido? Você já fez o rugido? Cadê, Iek? Não, não, cara. Caraca, eu tô fechando item errado. Iek, Iek, a play, a play, a play. Eu tô sentindo. Cadê? Iek, é agora. Cadê? Cadê? Calma aí, eu preciso do 5, Moscana. Iek, é agora, Iek, é agora. É agora, é agora. Calma aí, fica ligeiro, fica ligeiro, fica ligeiro. Fica ligeiro, tô ligeiro. Vai, 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 vai. Toma. Receba, a luva de prendeiro. Tu vai e tira os caras da minha coisa, né? A play tinha tudo pra ser, a play dá zero. Não, não, não. O Prestes vai lá e arrasta os caras pra fora da minha luva de prendeiro. Não, ele não arrastou pra fora, ele arrastou pra cima. Toma. Meu Deus, ele tirou todo mundo da minha ult. Toma, receba. A luva de prendeiro. Receba, fi, receba. Você vai jogar outro, vai me dar um, mano. Cara, eu tô a fim de jogar com você não, mano. Brawl. Dá o rugido aí, aqui. Que é o rugido, que é o rugido? Aquele, o monstro. Primeiro, antes de mais nada, a galera vai deixar o like, ó. Aham. Dois. Deixou o like? Agora tem o rugido.